Bem, devemos destacar as nossas soluções completas para o aftermarket, revelando ou divulgando cada vez mais a aposta nas nossas marcas próprias, o EA Power, EA Service, EA Classic e o EA Parts também. No caso do EA Power destacámos as ponteiras de carbono, cada vez com bastante sucesso e bastante procura, e também os escapos desportivos. O EA Classic nós temos uma produção própria para carros clássicos com linhas que obedecem aos padrões originais, que podem ser feitas em inox ou outro material que o cliente precise. No caso do EA Parts, também temos uma solução muito completa com as principais marcas do mercado para o aftermarket. Bem, as expectativas são a continuar a tentar agregar novos clientes, continuar a apostar na expansão da nossa rede de agentes, no serviço EA Service, nomeadamente a limpeza dos todos os partículas, em que com esta expansão temos um serviço mais rápido de recolha e entrega no próprio dia, nomeadamente na zona do Porto e de Lisboa. Obrigado.